O juiz de Balneário Camboriú julgou procedente cinco pedidos de troca de nome e gênero. É uma decisão inédita em Santa Catarina. O processo trata-se do primeiro passo na busca pelos direitos dos transexuais. A decisão de um juiz da Vara da Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Balneário Camboriú transformou a vida da Mirella e de outras quatro pessoas transexuais da cidade. Ele permitiu a retificação do registro civil e da redessignação do estado sexual. Desde 2015, o núcleo de prática jurídica desta faculdade trabalha, entre outros temas, o direito das pessoas à liberdade, igualdade e à não discriminação. O caso da Mirella foi o primeiro acolhido aqui pela prática jurídica, né? Então, diz respeito às retificações de nome e também de gênero, e, inclusive, sem a necessidade de passar pelo procedimento de intervenção cirúrgica, né? A de transgenitalização. Então, além do caso da Mirella, nós acolhemos também outros quatro casos no mesmo sentido, de retificar nome e também gênero. Mirella tem 28 anos e é estudante de direito. Escolheu o curso justamente para proporcionar a outras pessoas o acesso ao direito, à liberdade e também à igualdade. Quando eu iniciei, eu fiquei em dúvida entre duas graduações, administração e direito. E eu penso, sim, eu iniciei essa graduação, algo muito grandioso vai acontecer. E, sim, eu vou levar para o lado já de defender as causas das minorias também. O caso da Mirella durou dois anos na justiça até o resultado da sentença. Agora, a estudante de direito pode usar o nome nos documentos de forma oficial. E uma das novidades é a retificação do gênero. Mirella é mulher, sem a necessidade de qualquer cirurgia. A nossa Constituição, ela preza muito pela igualdade, preza também pela liberdade, né? Das pessoas serem reconhecidas sem qualquer preconceito, discriminação, então, de cor, raça, credo, sexo, gênero e idade. Então, penso que isso é um grande avanço. Na medida que o direito, ele permite que isso aconteça, a aplicação, ela é a medida cabível, né? Agora, eu posso ser reconhecida civilmente como eu sou, como eu me reconheço. Então, está sendo, assim, bacana demais. A faculdade presta assistência pelo núcleo jurídico às pessoas transexuais da cidade de maneira gratuita. Obrigada. 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 Obrigada.